É o primeiro ano que eu estou vindo aqui para participar desse festival do Jonas. É um incentivador aí da Jaca, né? Primeiro teve um amigo dele que vem de Santo Antônio de Jesus que falou muito bem com relação à Jaca e também ele incentivou a fazer mudas de Jaca e disseminar essa planta tão fantástica que veio da original da Ásia, né? Como ele falou. Muito importante esse evento que ele faz todo ano. O Rodrigo Nelson, ele que já participou aqui, foi uma ano retrasada a festa do JEC e esse ano que participou na festa do JEC também, né Nelson? Bom dia. Bom dia, filho. É o seguinte, essa pandemia fez com que as pessoas se distanciassem, inclusive hoje você está vendo todo mundo de máscara e espero que o mais rápido possível a gente possa jogar essa porcaria fora. Mas o evento que o Ligote promove aqui é muito importante para o município, muito importante o que o rapaz falou ali. Temos que incentivar a cultura, a agricultura com as mudas das Jacas, principalmente as boas, as que são vencedoras nesse evento e que dê esse incentivo para os produtores deixarem de destruírem as plantações, porque você vê que São Felipe, em todos os locais que nós passávamos, tinham pés de jaca e hoje você observa aqui, você não vê mais pés de jaca. Então eu acho que Ligote deve adotar essa medida e distribuir para os produtores rurais e aquelas pessoas que queiram ter também no fundo de sua casa um pés de jaca. Ela não demora de dar, não. Muita gente fala que chega a 100, 200 anos, mas não é isso. Com 3, 4, 5 anos já está botando, entendeu? Mas parabéns, muito bom o evento.